Fala aí galera, beleza? Cadê o Gamera Ara? Bom galera, eu vim trazer um jogo pra vocês, Windows 10, muito bom pra Intel HD grava, até pra Intel HD um pouco mais antigo, pra quem tem Windows 10, vai ser uma mão na luva galera, que é um jogo de corrida, você pode jogar online, é muito bom mesmo, né, que é o novo Asphalt, cara. É novo assim, é novo pra mim, né? É, tô gravando com o Etion, modo janela, galera, porque o MS After Banner não marca, né? Pelo menos dá pra vocês verem FPS na tela, é bem pequenininho, mas pelo menos dá pra vocês verem. O MS After Banner não consegue fazer monitorar, porque eles são monitorados, jogam DirectX, etc, etc. Os jogos da loja Windows 10, né, feitos diferentes, não sei. É, o jogo chama Asphalt Extreme, galera, muito bom mesmo. E eu vou trazer uma gameplay pra vocês da Intel HD, fiquem com uma recomendação, caso vocês não conheçam, cara, joga. Porque eu rodei aqui 60 frames o tempo todo, ficou muito bom mesmo, FPS. E vou deixar vocês vendo aí, beleza galera? Vou jogar um pouquinho aqui, e vamos lá, velho! Cara, é muito divertido, cara, FPS bem alto, não dá lag em nada. O jogo tem um gráfico bem bacana, cara, achei bem bacana mesmo. Ah, liga não, porque eu sou meio nube, mas é porque eu não jogo... Ai, socorro! Galera, e diferente desse Asphalt Extreme, é que tem muito mais frenético do que Asphalt 8, cara. Eu já cheguei a trazer um teste pra vocês do Asphalt 8, a Intel HD, né? E... É, o espaço ficou, esqueci que era... Caralho, injetado na veia, velho! Cara, olha o gráfico, cara, que massa, cara, pra Intel HD, velho! É, ganhei um turbo, mano! É bem frenético, velho, é bem frenético mesmo. E eu achei muito bem bacana, cara, trazer pro canal, velho! Ficar com recomendação porque tem um Deus velho, esse cara, baixo, ele é muito bom... Ai, meu Deus, socorro! Ai, morri! Cara, é muito divertido, velho! Não, cara, eu não vou ficar em último não, mano! Tô caindo bem simples ainda, né? Tô com terceiro, galera, não tô tão ruim, não! Ui! Cara, aí é muito... O jogo é muito bom, cara, é muito divertido mesmo! Vamos lá, galera, vamos dar um giro aí, mano! Vou pegar aqui, ó! Ai, ai, vai pra onde tem que ir! Fiquei em primeiro, galera! Que que é isso, mano? Com o jipinho aí, fiquei em primeiro, mano! Galera, muito bom, galera! Tem uma triste notícia pra dar pra vocês, cara! Minha placa de vídeo de 1950 queimou, velho! E eu não sei quando eu vou ter dinheiro pra comprar outra VGA, cara! Porque eu saí da 750, é... Vendendo um air, juntando um dinheiro aí um bom tempo pra pegar 900 coisas! Pra mim, as coisas são muito difíceis! Infelizmente, cara, a fonte queimou e levou a placa de vídeo junto! Já testei a placa em outro PC do amigo meu! E também não funcionou, cara! Quer dizer, a fonte queimou e explodiu a fonte, né? Pegou fogo, cara! E, vamos falar assim, entre aspas, sorte porque não queimou mais nada, né? Graças a Deus aí, queimou a placa de vídeo e eu consigo usar o PC do Intel HD pro canal não ficar parado, velho, entendeu? Então, vocês podem esperar bastante coisa do Intel HD aí, e eu não sei quando, cara! Não tem previsão nenhuma de quando eu vou ter uma nova placa pra trazer lives, essas coisas pro canal aí, cara! Mas, o conteúdo da Intel vai continuar como sempre, né? E, eu vou voltar pra aquela época que eu tava só com a Intel HD, né, cara! Então, vai demorar um bom, não sei, cara! Não sei se o meu canal estourar, né? Não sei se eu vou conseguir ganhar uma graninha a mais e eu consigo comprar uma placa, cara! Mas, infelizmente, o vídeo desse gameplay mais dá esse aviso pra vocês aí, pra galera que acompanha 950, né? Pede desculpa aí, cara! Mas, infelizmente, aconteceu isso aí, né, cara! E, pra mim, as coisas são bem difíceis, cara! Pra me juntar, assim, uma grana, comprar outra placa, vai demorar, cara! Então, é... Então, me avisar pra galera da 950, me perdoe, cara! Espero que vocês não desinscrevam do meu canal, continuem aí, né? Acompanhando o meu trabalho aí, dando aquela força aí mesmo! É... E... E é isso aí, galera! O que eu queria falar era isso mesmo, né? Espero aí a galera aqui da 950, que continua dando aquele apoio aí, pra mim poder... É... Futuramente ter uma nova plaquinha aí, né? E continuar trazendo os vídeos pra vocês no canal, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, então! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gameplay é a indicação do jogo aí, pra... Pra gente ter um HD gráfico, muito bom! O joguinho rodou liso, cara! Não sei como ficou a gravação, porque eu gravei embora janela de tela, né? Então, ficou meio lagado, é... Do gravador, cara! Mas tá rodando liso, sem lag, sem nada! É... Com FPS, e na média de 60 FPS, cara! Ficou muito bom mesmo! Beleza, galera! Então, é isso aí! Valeu, até mais! Até o próximo vídeo aí! E... Foi! 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 Foi!